Olá família, eu sou o Luiz D'Angelo, atleta da 7.5x da Heddy e hoje a gente vai fazer um test drive dos novos modelos de shape da Heddy, confere aí que o vídeo tá foda. Música 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 Olá família, voltamos aqui, passamos ali num restaurantezinho, pra bater aquele rango, tá ligado, daquela porrada. Agora chegamos aqui na Praça Brasil, muito bem conhecida aqui no centro de São Bernardo, muita gente cola aqui pra andar, gravar as partes, e é isso, vamos dar uma olhada aí, acompanha. Música 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 Música